Uma avaliação do senhor sobre a visita do governador Eduardo Sá. Olha, eu acho que foi um encontro muito interessante. O governador debateu conosco os temas da agenda federativa que estão sob exame do Senado. Essa é uma pauta importantíssima, a reforma de CNS, a renegociação de bívida dos Estados, a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, do Fundo de Compensação Financeira, comércio eletrônico, são muitos os temas que integram essa agenda federativa. E é sempre oportuno e sempre bem-vinda a contribuição para esse debate de um ator político importante como é o governador Eduardo Sá, que tem um amplo conhecimento desses temas, além da sua sensibilidade como político, etc. Então foi um momento, eu diria, que muito interessante para nós todos e tivemos, portanto, um encontro muito produtivo.